Então, batalha do sonho do que vocês querem ver? SANTE! Então, eu não cumpurou a batalha do sonho do que vocês querem ver? SANTE! O meu dom é barrigado, meu parceiro vem comigo Te teve um tupozinho para eu cheirar com os amigos Mas eu lamento, saque na rua, mas tá com o meu dom é barrigado Eu tô com o vento lá, ah, ah, ah Calho, cala, cala, pô, não é nevada Meu dom é perfeito, eu tô tomando cerveja pra rapaziada Tá levado no drama do mundo, a batalha do corpo, eu tô levado com o pai, eu tô de cu Ah, não, mano Você acha que no banho você chega pra gastar, tá chapado porque pegou o quadrado de pê Porra, meu Deus, tá sacanagem, você dropou o quadrado e tá na viagem Aí, o Johnny me nega, avisa pro Joe se que meia pra enxergar, uma mulher muito séria É, não me avisa Jéssia, o Jerminho, o Jerminho Aí, parceiro Calma aí, Jéssia, calma aí, Jéssia Ah, meu parceiro, boa tarde, moinha Quando bota de pica, não cozida sua mãe, faz o barulhinho que ela faz Não, 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 não Acabou É, porra, se tá aí, tá arrumado, hein, se tá aí, tô arrumado, tá comprando o DJ Vai, 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 vai Calma, 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 calma E a bola, a bola, a punta, a bola, a punta, a talenta, a termada, eu tenho, eu já tenho a segunda Oh, você tá de dilexinha, é o MC Sapão, só com anorexia A bola, a bola, a bola, eu tenho, eu tenho, eu quero falar de você, é cabar, tu não vai esparir o pras do Agora não tem que passar Ai, Jéssia Namorou com o PowerSchool, e você que pegou a cor da Carol O meu分 é sério, acabou com a sua raça, entendeu? Quer falar aqui, né, com o meu disfarce Ah, filha da sua raça, lembra demais? Na humildade Bota na humildade, bota na humildade Bagulho e até doido, eu sou fudido, e da verdade E do Trapa disse com o macho menor A 1, meu Deus! R$$$ E o meu Deus é muito doido, vem comigo, meu tarde de manhã Ai, mano, eu não percebi, manda uma taxa de horóis para dizer que agora não é hora do que nem Tô pra mim, tá ligado pra minha vida, deixa eu ver pra falar, e tá ligado pra minha vida Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, alguém vai seando no fote, toma sacote, se eu soubesse que tu era falso, eu não te dava a porra desse short Pra você contar que coisa louca, ou nós te me fez da bermuda, não vou pra roda sem roupa Vou te ensolar, porque pra mim tá vacilão, e na rua é nós que tá Pegando a rusa, a outro estado, minha rima devasta Peguei a bermuda e dá passeio, trouxe e eu na sua madrasta A bolha, meu Deus! Pegou o ultimato, minha dedrava, vai chegando, mandando improvisar Meu bagulho, eu rimo, tu tem cara de traquina Minha madrasta é safada, mas não é viciada em cocaína Meu bagulho, a vez do mano, eu vou te dar um papo pra mim Tu é vacilão, eu te dou um endereço errado Porra, meu parceiro, esse é o sigilo Sua madrasta quer ser modelo, que pena Pesa 600 quilos, e que foda? Eu tenho que te gastar, mesmo o drama vai chegar Meu parceiro, eu chego pra cima e lá O bagulho é duido, tu é um cínico Tua mãe quer malhar, porra Ela usa produto químico Fazem sacanagem, ganhando a pinta de marrola Forte abraço pra quem que tá fumando pau de coca Não, eu rimo do outro lado alto Essa madrasta na academia, pulando a celulite pro alto Cê acha o seu regalha muito feia? Eu vou mandando meu parceiro, minha rima aqui que incendei Eu rimo sem neurose, eu rimo sem caô As varizes da tua prima, igual raiz de canha-mô Correto, meu Deus! O bagulho não se deixa eu te falar que eu tô junto com o pré dela Aí na rua é machucado Camagrasco e safada é a minha freguês Tipo aquele comercial feleuvo Ombh3, tu tá ligado? Andando um improvisado, acabando comigo Tá ligado, bate de frete, miguinho, tu é talarito Ai meu parceiro, tá ligado? Então não fode, tu toma sacode Mariléia, toca na pele da vaca, do comercial do Todd Bagulho tá duro, cê diga, fazendo em plate, sacanagem Eu tô com o Johnny, com o DJ da verdade O pai dele é carteiro na moral Fica jogando o papel do alto Igual o Luís, espalha lixo do pica-pau Seu образa é muito feio, Fernando Fagode Arremes nurture, caô Ele fica no cavalo do grulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululua Eu as varientas doidas amplementas do uso plural do twitter Meu pai não hai fica palamariléia, fica pompé piccade pedra Dou bureau, dun dinheiro, doido, ta fudido Se tentar bater de frente O alhoio ta dedinho da verdade, o tá gazister Aí! Começaram a dar drift e pinar, igual o carro do Midnight Club Ah, bagulho Midnight Club é o caralho Vem comigo, vagabundo Porque agora eu te abacalho Ah, tranquilão Em homenagem a Marília e a Jess Solta o pancadinho Eu não sou o canalha Quer ficar dando dica pro cara Então vem e você xiu na batalha Tá ligado, vagabundo que você é muito prato Mas você em vez que eu mato Tá ligado, vagabundo que eu ainda te abacalho Queimei minha cortina e queimei meu pulgar Porque você me trata assim Sou nego drame, só quero voldim Tá ligado, vagabundo que eu te indizou Madrasta de oranjo e fala nego, vem me comer Tá ligado, não é muito sério, não se abusa Inventa desculpa pro pai dele que você vai beber a porra da permuta Tá ligado, vagabundo que eu vou te amassar Só que o pesado eu vou chegando pra improvisar Vai, vai Primeiramente Não, mano, que isso Mas ela me chamou pro x1 Porra, aí Então segura agora a punchline Chama pro x1 Sua mãe chama pra 9-9 Então vai, 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 vai Eu não aguento agora na improvisação Então você acabou de deixar logo tu falar Se quer gastar da minha mãe, ninguém vai improvisar O que vem, tô sem ideia Vou ficar gostando, Marilha do Teco Marilha Vou chegando agora na destreza Sua mãe demitiu a empregada que ela lhe poupou da mesa Vem, 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 vem Rima de batuta Rima de batuta Rima de batuta Caralho, vou gastar Aí, aí, aí Meu parceiro é o kit, é o kit cast Pra mim não é a tomada que ela passa no buraco do Tom em Terri Eu não sou igual um saco empanado Tu parece meu saco Eu depilo os pentelinho encravado, menor Porra, porra, porra Aí, eu não tenho dó Falaram que o pai dele é cedo Igual o Rungal, enxerga do vejo só Se eu pegar o cara, tá ligado, teu patabundo, eu chego pra improvisar Eu no bagulho, eu chego no encalço, meu pai é cego, vem é preto Então a gente enxerga muito fácil Aí, aí, aí Eu tá ligado, o patabundo, deixa eu te falar Vem, quem vem da sabatinha, eu chego pra improvisar Teu pai é cego, eu tô naquele pico Tô combinado pra fazer pirata do carinho Se eu acho que o cara não vai se transformar Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Agora que eu não faço o entulho, cê tá ligado, agora eu não dá sede Cê foi a preto, me chamaram pro André da Verde Tá ligado, eu tô ligado, deixa eu te falar Vem, quem vem da sabatinha, eu chego pra improvisar Porque eu chego improvisando, seu pai é cego É a bússola que ficou olhando pra urano Porra, eu tô até meio chato O bagulho agora é CKO Olhou pra urano, pra Marte e azeite encontrou Porra, tá extraterrestre alienígena Você é antigo, é indígena Meu parceiro tá ligado, eu tô ligado Vou brincar pro teu pai, senta pra cara Tem um olho só, tem um lembro só Se tá ligado, eu tô com a bunda não, eu tenho dó Tem um olho só, tem um olho só Enquanto eu rio, sua mãe tá cheirando Ah, meu Deus, meu Deus Ah, deixa eu te falar Vem, quem vem da sapatinha, tá ligado, eu chego pra improvisar Meu parceiro, você é um pimpolho Vem, quem vem da sapatinha, minha mãe enxerga com dois olhos Pô, na moral Eu vou chegando no instrumental, aí Entende no limite Pô, faz a mãe de nego drama, para de gemer no beat Aí, aí Porra Menor, pai dele é cego, chega improvisando Por isso que meu beat se esconde e ficava olhando Pra levar da vida, é Aí, teu pai é cego, o cara tá explorando Só ele que não viu, meu Deus cheirando Porque ele é cego Deixa eu te falar, tá ligado pra levar da vida Eu vou chegando pra improvisar Ó, 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 ó Aí, aí O bagulho é a batalha de MCs Sua mãe enxerar tanto que ela enxerga pelo nariz Pô, tá ligado Aí, 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 aí Você tá ligado, eu chego aqui, meu filho Tá ligado, eu vá pra ver, eu chego a batatinho Aí, vem, sua mãe Aí, vem, sua mãe